Música Com a despreocupada, mesmo pouco complicada Usando gestos e vegano, sempre em qualquer discussão É só por esporte ou diversão Vídeo curto, ponta, seta, mararia, pode lixar Agulhada na orelha, fico, guarda-sol na areia Com as costelas da ceia Te-te-te-te-te-te-te, juí um cara que testa Escrevendo uma ideia que não passa de bobagem Talvez se for pra reciclagem Em pleno horário nobre, uma senhora de bigode É levada alegremente numa estética depiladora Que experiência promissora Passo caminhando, lixo, carrocinha, empoca Veteranos e farrapos, telefone na hora errada Eu não tô dizendo assustada Elevador de conversinha, olha, chuva do com fogo Usa uma lata de cinzeiro, vamos embora pra minha casa Sem receio e sem pirraça A tentativa é sempre livre, desnando muito desodorante Faz um tempo que eu não corto nenhum aqui nas tuas costas Eu nado livre numa poça Tatarum de parada, camuflagem despontante Numa selva não interessa o que é fronzo e o que é lata Tô infiltrado na manada Desenrugando a cabeleira, situação periguitante Tô pensando em alugar o popular do presidente Também a gengiva tá turmente Acarejando sem limites, entornando com o bico no gargalo O galo gordo se distrai e gargalha E no meu fio da navalha Música repetindo sempre os mesmos dois acordes Sem causa instituído Eu tentei compor um mantra Música repetindo sempre os mesmos dois acordes Música repetindo sempre os mesmos dois acordes Obrigado.